Música Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar fica entre 63 e 98%, mínima de 19, máxima de 25 graus. Na quinta-feira o dia será de sol com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, períodos de céu nublado com nuvens. À noite o tempo fica firme, as temperaturas variam entre 20 e 24 graus. Já na sexta-feira o dia será de sol com nuvens durante manhã e tarde, pancadas de chuva no final da tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A instabilidade persiste no dia de hoje no Rio Grande do Sul. O sol pode aparecer com nuvens, ao menos em parte do dia na grande maioria das regiões. Áreas de instabilidade avançam de oeste para o leste gaúcho, levando chuva para a região. Pode haver pancadas de chuva com trovoadas na região norte, havendo risco pequeno de temporais. No sul do estado, a mistura de sol entre nuvens é o que predomina, com possibilidade de precipitação rápida e irregular. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26.